Olá Flávio, olá a todos e nesse sábado a FACAR vai estar fazendo o vestibular. Então para saber um pouquinho mais, conhecer sobre os cursos, eu vou conversar com o professor Marcio que vai explicar tudo para a gente. Nós temos quatro cursos disponíveis hoje na FACAR, é uma faculdade considerada pequena diante de grandes grupos educacionais que tem. Mas, um detalhezinho, nesses quatro cursos nós somos muito proficientes, nós somos especialistas nesses quatro cursos. Direito, Administração, Ciências Contábeis e Análise e Desenvolvimento de Sistemas. São quatro profissões já consagradas, nenhuma delas é uma profissão nova, todas elas já tem o seu lugar muito bem desenhado na sociedade, um lugar garantido na sociedade, o administrador, o advogado, o contador, então são profissões já consagradas. Enfim, são esses quatro cursos que nós temos, temos nota 4 no MEC, que é o máximo que uma faculdade como da categoria da FACAR consegue alcançar. Então isso demonstra que a gente tem uma proficiência bastante grande nesses quatro cursos que a gente oferta. E a gente que está acompanhando a história da FACAR, a gente vê, professor, que assim, no curso de Direito, existem muitas aprovações na OAB aqui dos alunos. Sim, sim. Nós tivemos só da última turma de formandos, alunos que ainda não colaram grau. Treze alunos que passaram na OAB antes de colar grau. Não só do Direito, todos os outros três cursos nós temos proficiência. Tivemos agora a felicidade de uma aluna que saiu, que ainda não colou grau também em administração, foi admitida no programa de mestrado em administração da UEL, que é um dos mais concorridos do Paraná. Então, para nós, isso é uma satisfação muito grande e demonstra a qualidade, a estrutura do curso. Temos aqui na cidade diversos escritórios compostos, na sua grande maioria, de pessoas que estudaram aqui na FACAR, escritórios de contabilidade. E temos profissionais da área de análise de sistemas também, que hoje estão no mercado desenvolvendo sistemas para celular, para computador. Enfim, ao longo dos 45 anos da FACAR, são 8.500 profissionais formados nessas quatro áreas. Então, assim, uma experiência muito grande de mercado, né, e dentro do mercado de ensino superior, né, nós somos aí referência na região, a gente pode falar isso com toda sinceridade, eu dou aula em outras instituições e sei muito bem o que eu estou falando. Professor, e para quem se interessou e pretende fazer, né, um vestibular, fazer um curso superior, independente se vai ou não dar para ser dessa vez, né, porque eu não sei se já encerraram as inscrições, mas deixa aí o convite, então, para essas pessoas virem aqui, fazerem as inscrições, né, explica para a gente também como vai ser o vestibular. Tá. O nosso vestibular grande é dia 9, sábado próximo, né, às duas horas da tarde. Ele acontece simultaneamente em Cambé, Rolândia, Jaguapitã e Centenário do Sul. Então, abrange toda a região, né. Não fez inscrição? Não tem problema. Traga um CPF, URG, caneta, borracha, lápis e faça a inscrição na hora e já faz a prova. Tanto em qualquer dessas cidades que eu citei. Quer fazer a inscrição antecipada? Entra no site, facar.com.br, faz a inscrição no site, comparece no dia da prova, sábado, às duas horas, e vai fazer sua prova. Eu tenho certeza que vai abrir aí um leque de possibilidades de progressão aí no mercado de trabalho, até por uma realização própria, né, hoje em dia, é fundamental que a gente tenha isso, né. O curso de graduação, ele não abre só uma proficiência dentro daquilo que você escolheu. Ele te abre uma série de habilidades que você não teria, não fosse fazer esse curso, né. Você tem que fazer um trabalho com um colega, você tem que interagir com uma pessoa totalmente diferente de você. Isso vai trazendo as habilidades que o profissional vai precisar lá na frente, né. Por isso também o curso presencial, sendo referência aí na formação.